Cara, o pessoal do teatro, porque a gente, eu tô falando por você também, mas a gente sempre teve várias conversas sobre isso, que a gente gosta quando a coisa vai pro lado podre, sabe, assim, tipo, tem que ser artístico, mas tem que ser podre também, tipo um bukowski, assim, sabe, que é sujo, mas, meu, tem ali todo um refinamento no que tá fazendo. E às vezes isso, principalmente quando é comédia, quando vai pra comédia, eu sinto de uma parcela da galera de teatro um certo preconceito, sabe, às vezes até diminuição, assim, do gênero, né, tipo, ah, isso aí é uma comédia, faz stand-up, a gente sempre ouviu muito isso, né, ah, faz stand-up, ah, tá lotando teatro aí com stand-up, isso aí não vale nada. E aí você sai desse meio que você conviveu a vida inteira, que eu sei que não é todo mundo, eu sempre fico, não, eu estou generalizando, tá bom, senão me xingam aí, não estou generalizando, mas existe uma parcela. Como eles reagiram e assistindo você indo pra esse outro lado, que esse outro lado mais livre, mais caótico e um pouco mais podre também, sabe? Mais showbiz, né? Mais comercial, talvez. Os caras adoram, mano, eles adoram, eles acham, tipo, muito legal. Mas eu sofria isso com os próprios caras, entendeu? E, tipo, de coisas que me aconteceram. Tanto que isso é um dos meus maiores traumas do teatro. E foi exatamente no Célio Heleno. A gente estava fazendo uma peça, né, era uma peça de uma escritora brasileira que chama Consuelo de Castro, chama Prova de Fogo, que é uma peça que era sobre a época da ditadura. Então os estudantes invadiam uma escola e estavam se defendendo ali, né, pelo movimento, enfim. E estavam vivendo lá dentro, tipo, numa puta pressão e a polícia querendo invadir. Então eram vários dramas. É o drama da ditadura. E tinha os dramas pessoais da peça, né? Então tinha o líder estudantil, que um amigo meu fazia lá, que era o Rafael, que se formou lá comigo. Eu fazia o melhor amigo dele. E na peça eu tinha uma namorada, tá ligado? E a peça era pesada. Era, tipo, era um dramão. Só que em determinado momento da peça, o Rafael, que era o líder estudantil, se envolve com a minha namorada, né? E aí ele se envolve e eu sou o corno, né? Eu sou o corno. E o público já sabe que eu sou o corno, mas até que tem a cena da descoberta disso, tá ligado? E quando tem a cena da descoberta, eu não lembro direito da fala que era, mas assim, você tá me traindo. Mano, e o público vê abaixo. Aí eu começo a berrar e o público começa a rir. E eu não sei o que, começa a rir. Até que, mano, eu falava uma atrocidade de palavrões. Eu saí, mano, a galera rindo. Eu saía pela plateia e ia embora. E aplausos em cena aberta. A galera rindo. Entrei na coxinha mal. Comecei a chorar. Falei, o que que a galera tá rindo? Não sei o que, não sei o que. Comecei a chorar. Mano, mal, mal, mal. Comecei a chorar porque ninguém riu de ninguém na peça. E riram de mim. Falei, porra, é um drama, caralho. Por que que tão rindo? Aí, quando acabou a peça, eu tava assim, parado. Aí, o meu professor, o Lazzarato. O Lazzarato me perguntou, o que que você tem? Falei, professor. Porque eu era muito novo. Eu me formei com 16 anos. Devia ter 15, 16. A galera já era toda mais velha. Aí, o que que você tá achando triste? Falei, professor, o pessoal riu. E tal, não sei o que. E daí, o pessoal riu. Falei, é drama, professor. O pessoal riu. Só riram de mim na peça. Então, não sei o que. Aí, ele me falou um negócio que, tipo, foi um puta elogio, mas eu falei, puta. É um puta elogio, mas ele... Sabe qual que é o problema? Você tem o mesmo problema do Luiz Fernando Guimarães. Aí, o Luiz Fernando Guimarães, os normais, pô. Eu falei, qual que é o problema? Você tem cara de bobo também. Aí, eu... Ele... Aí, eu não sabia, tá ligado? O que que eu levava, entendeu? Eu falei, puta, é um puta elogio. Porque, pô, o Luiz Fernando Guimarães é foda. Mas, eu tenho cara de otário, mano. Então, é um problema pra minha vida, é isso, né? Sem tentar, né? É, mas eu falei assim, porra, faz sentido. E tudo bem, então. Então, foda-se, entendeu? É, mas é... Parece o meu pai me elogiando, inclusive. Mas, é... Meu pai é assim também. É... Mas eu... Eu já recebi muitos elogios tortos, assim, que eu falo assim, mano, que absurdo. Tipo, quando eu... Porque quando eu me formei no do Célio Helena, também, uma mina da Globo, chama Renata. Ela foi assistir e ela me chamou pra um teste pra entrar na oficina de atores da Globo. Aí, a gente fez um teste em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eu passei, mano. E fiz a oficina de atores da Globo. A primeira que foi aqui em São Paulo. Sete caras e sete minas. Eu tava entre os sete caras. As seis minas eram as coisas mais bonitas do planeta. Os seis caras eram, mano, maravilhosos. E tinha eu lá no meio, entre os sete. E aí, eu cheguei lá com dezessete anos. E os moleques já tinham tudo vinte e cinco. Então, eu era o mais novo também. Eu sempre fui o mais novo em todos os lugares. E eu cheguei lá. E a gente começou a fazer exercício e tal. Não sei o que. Aí, mano, nunca me esqueço. Mas eu não percebi na época que eu tinha levado um elogio bizarro. Chegou um dos moleques. Um moleque lindo. Maravilhoso. O cara chegou pra mim. O cara era modelo, mas ele tava estudando pra ser ator. Aí ele chegou. Qual que é teu nome? Eu falei. Henrique. Aí ele. Ah, meu nome é tal. Não, não posso falar o nome disso. Ele é famoso? Acho que é conhecido aí. Acho que é conhecido. Aí ele falou. Meu nome é Henrique. Aí eu sei. Ah, meu nome é tal. Falei, porra, prazer. Aí ele. Porra, você deve ser muito bom pra estar aqui, hein? Caralho. Nossa. Aí eu falei assim. Pô, valeu. Tá lá. A gente fez o teste. Ah, pô, bacana. Aí, mano, uns dois anos atrás. Eu tava lembrando da época do Oficiado de Atores da Gol. Falei. Eu fui aloprado por aquele cara. Puta. Eu falei. Nossa, que barbaridade que ele falou pra mim. Ele me chamou de horroroso, mano. Sete anos depois, o cara viu o sofá vendo o Netflix. Filha da puta. Ele me chamou de horroroso. Que isso? Mas enfim, né, velho. Porra, mas é um elogio. Tinha muito que falar o nome desse cara agora. Porra, porque... Não vai queimar esse cara, entendeu? Antes dele falar, eu ia falar. Mas onde é que tá esse porra? Mas o cara é famoso. Agora eu nem posso falar isso, tá ligado? Deixa eu falar pra nós em off. Tá bom. Mas é que... Mas você sabe que, no final das contas, é muito melhor estar ali porque você é bom pra caramba do que porque você nasceu. Porque nascer é um acidente, cara. Você pode nascer em qualquer corpo. Foda-se, tá ligado? Fala, galera. Curtiu esse corte aqui? Pô, então faz o seguinte. Se inscreve aqui no canal, fechou? E se quiser assistir a entrevista na íntegra, é só colar no Planeta Podcast. Fechado? Valeu. Tamo junto, molecada. Beijo do Chico pra vocês. Valeu.